Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like Porque é muito importante mesmo Pra série continuar, beleza, mano E tá muito legal o mês Então, mano, vamo arrebentar o botão de gostei Que, mano, esse vídeo aqui pega 10 mil gostei Eu vou fazer um especial de meia hora dessa série E também de Boruto, galera Então, mano, vamo arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho, né Morou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Valeu, falou e tchau Ai, depois que a Boni Tá dormindo na minha cama Mas eu não consigo dormir mais direito nesse sofá Parece que ele não é confortável nada Ai, que saudade da minha cama Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu ver se ela tá bem lá em cima, né Ai, meu Deus do céu Tá, parece que tá tudo bem aqui com ela Ah, oi É o Alan? Cadê ele? Tem alguém aqui? Alan Oi, cadê? Aonde você tá? Eu tô aqui Nossa, acho que eu errei de casa Ah, tô aqui Ai, você entrou na casa que era dos meus pais, Alan Nossa, desculpa É que é tão parecido os dois lados Ai, é juntas as casas praticamente Ai, eu deixei minha bicicletinha aqui, tá tudo bem? Por que que você não tava dormindo? Ai, eu... Ah, vou ter que te falar de novo? Mesmo? O que que aconteceu? Tá, eu acordei no meio da noite porque eu tive um sonho Ai, não, não Esses sonhos não Esses sonhos não, não O que que você sonhou dessa vez? Ai, adivinha quem falou comigo de novo? Ai, o Mewtwo Não, ele saiu da dimensão Vamos pra dimensão Vamos pra dimensão Não, 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 não Não, Mewtwo não Foi... Começa com A Adivinha quem que é? Começa com A Alice? Não, que Alice Arceus Ai, o Arceus Você sonhou com o Arceus? Sim, ele falou comigo Ele disse que quer agradecer a gente Pelo que a gente fez Será que essa chuva é dele já? Talvez seja Tipo, meio que eu tô falando agora dele Mas ele disse que quer convidar a gente pra alguma coisa Pra agradecer a gente Que a gente fez Mas ele vai agradecer a gente pessoalmente? Isso, isso mesmo Ele vai ver a gente pessoalmente A... 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 A gente vai se encontrar com o Arceus? A gente vai conseguir ver ele? A gente vai conseguir tocar nele? Se você não acredita Mas eu consegui ver ele no meu sonho E... ele era como? Ele era... E... como ele era? Eu só digo que... Tipo, ele é muito... Tipo, o WTF Como a gente nunca viu isso? Sabe? Tipo, um deus mesmo É Ai, que coisa legal Eu quero muito reconhecer o Arceus Eu mal posso esperar pra isso Mas tá E ele tem os guardiões também Do lado dele Ai, se eu não me engano É o Dialga O Pauke Ai, esses pokémons lendários Eu queria muito conhecer eles Quem sabe o Arceus Não deixa eu capturar Um pokémon lendário desses Né? Então, imagina se Você e eu tiver um deles, né? Ai, se eu não me engano Eu tenho um Giratira também Ele também é muito legal Meu Deus do céu Eu tô ficando louco Esses pokémons lendários Tá Aí depois disso Depois que eu acordei Sabe o que eu fiz? O que? Eu vi sua mãe Ah, não Minha mãe ela tá muito estranha Eu não quero conversar sobre ela não Eu vou voltar a dormir Não, 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 não Não, eu vou voltar a dormir Não, vem cá, vem cá Sabe o que eu vi? O que? Eu, eu, eu Meio, acorda Sai daí dessa cama Eu não quero conversar com a minha mãe Você vai querer sair daí sim Eu sei Ai, o que que aconteceu? Ela tava indo pra um lugar Pra um lugar? Sim Que lugar é esse? Talvez eu sei onde tá seu irmãozinho Mas você sabe chegar até lá? Sim, eu segui até lá Meu Deus Vamos, vamos, vamos então Antes que ela volte Será que ela tá lá? Vamos lá, vamos lá Eu acho que ela tá dormindo lá em cima Vamos lá então, rápido É lógico que a gente tem que ir lá Ai, meu Deus Mas é muito longe daqui? Não Vem, vem Relaxa, relaxa Mas será que ela... Pega seu pokémon Pega seu pokémon Ai, verdade Será que você salvou com o Mewtwo? Agora alguém vai... Ai, vamos lá Vamos, vamos Não, não Vamos, vamos lá Peraí, peraí Vem cá, me segue Ai, esse Charizard quase Mewtwo Esquisito Vem cá Não, é normal ele Nossa Ai, ele não é nada normal Nossa, acho que seu Mewtwo e meu Charizard se dão bem até Ah, também? Eles devem ter quase os meus poderes Olha isso, seu Mewtwo Seu Charizard, na verdade Ele é bem esquisito Esse Charizard guarda segredos ocultos Ninguém sabe Ok, como assim? Mewtwo falou com a gente Faz tempo que eu não ouço a voz dele Ai, eu também Mas é aqui? É aqui mesmo Deixa eu falar com o Mewtwo Mewtwo A gente vai conhecer o meu irmãozinho finalmente Você vai ver ele junto Nossa Verdade Ai, mas eu tenho que descobrir, Mewtwo Por que que a minha mãe tá tão... Por que que ela tá protegendo tanto ele? Por que que ela tá escondendo tanto assim ele? Vem cá, cadê você? Ai, eu tô indo Eu tava falando com o meu Mewtwo Cadê você? Eu tô aqui, nossa Você não viu eu descendo Tô aqui, tô aqui Ai, tem um monte de gente já na rua Ai, moça aí Calma Tomara que eu não tenha visto a gente, né? É, tá Aonde que é? Aqui? Tchau Vem cá, vem cá Vamos ver se tua mãe não tá ali Não, não Vem pra cá, hein Vem pra cá Ai, meu Deus do céu É aqui Aqui, ó Será que minha mãe não tá aqui, não? Ai, tem uma chance ali Ai, tem a enfermeira Joy ali Ai, se elas virem a gente Eu já falei pra ela Já falei que a gente é parente Não, eu não, né? Você é parente Sério? Sim Então, vem cá, vem Ai, tá Vamos entrar, vamos entrar Um, dois, três e vai Oi, enfermeira Joy, oi, Tiense Ele tá aqui atrás? Será que ele tá aqui? Ai, fecha a porta Se a minha mãe chegar A gente tá ferrado É atividade Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Vai, vai, vai Ai, é ele Nossa, é esse teu irmãozinho? É ele Mas por que ele tá no hospital mesmo? Ele realmente tá no hospital? Por que que É falando isso Por que que ele tá no hospital, né? Agora que eu parei pra pensar Eu não tô entendendo Ele tá Ele tá usando aparelhos Olha isso, Alan Será que ele tá quase morrendo? E agora? Meu Deus Será que o meu tio fez alguma coisa aquela vez? Parece que ele tá no mesmo estado emocional da Bonnie, sabe? Parece que ele não se mexe, olha isso Ah, não, 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 não E agora? Como é que a gente vai fazer pra esses caras Essas pessoas voltarem ao normal? E agora? Olha o dentinho dele Ele tem que nascer Olha o dentinho dele Olha o dentinho Ele tem que voltar Ele é muito maneiro, seu irmãozinho Ai, sabe como que é o nome dele? Qual? O Izinho Oh, Izinho Ai, eu vi ele uma vez Ele tava preso Ele não tava nem aí Porque ele tava preso Ah, ele Mas eu tenho uma ideia, Alan Quem fez isso com ele Foi o Mewtwo E se a gente for lá no portal Perguntar Por que que meu irmão tá assim? Verdade A gente pode ir lá Será que ele tem alguma resposta De como que ele Pode voltar ao normal? Verdade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, então Obrigado, enfermeira de hoje Obrigado, Tiense Obrigado Tá, pelo menos a gente sabe Onde que meu irmão tá Não fala pra minha mãe Que a gente sabe, tá bom? Não, relaxa É lógico, né Nós é amigo Então não vou fazer isso Então vamos lá Ai, a gente precisa descobrir Por que que ele tá assim E eu acho que tem alguma coisa A ver com a minha mãe E o Mewtwo Não sei Certeza Ai, então vamos lá, Vi Vai Ai, será que o Mewtwo Vai ter alguma resposta Pra gente, Alan? A gente tem que perguntar Não adianta Ai, meu céu Ô, Mewtwo, tá aí? Mewtwo Acorda Acorda, eu quero falar com você Ah, quem veio me atrapalhar de novo no meu sono? Ai, você não faz nada da vida Você só dorme agora É claro Não tem nada pra fazer nesse lugar aqui Ai, tá Eu preciso fazer uma pergunta pra você O que, garoto? O que que você fez com o meu irmãozinho e com a minha mãe? Por que que ele não tá consciente? Então você descobriu já? Eu descobri por que que a minha mãe tá Guardando ele, escondendo ele de mim O que que você fez com eles? Peraí, ele mudou de humor, tu percebeu? Vocês acharam que eu ia mudar? Foi engraçado Ele achando que eu mudei O que que você fez com eles? A sua mãe tem um acordo comigo Um acordo com você? Sim Como assim? Ai, agora, que que é isso? Que acordo? Como assim? Ela vai te tirar daí? Não, não, não A gente não pode deixar a minha mãe tirar eles de lá O acordo foi Para eu deixar o O seu irmãozinho vivo Oizinho Ela teria que me obedecer Todas as ordens Mas Você tá fazendo a minha mãe de escrava Não, não Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Ah, seu maldito Eu sabia que você tava fazendo suas maldades ainda Ela Ah, não Milt, ela consegue tirar daí? Ah, ela Não consegue Mas vocês conseguem Ai, a gente não vai te obedecer Você faz o favor De trazer o meu irmão de volta A sua mãe vai me obedecer certinho Senão seu irmão volta para outro lugar Ai, que maldito Como que ele consegue fazer tanta coisa? Eu tenho uma ideia Vamos embora daqui Vamos embora daqui Não quero falar É por isso que sua mãe estava incomodada Quando ela tava vindo aqui Sim, por isso que ela não gostava de estar aqui Ela tinha que meio que disfarçar Mas eu tenho uma ideia O que? No seu sonho O Arceus falou que ele ia proteger Alguém que a gente ama Ah, ele não falou nada Ele não tinha falado nada Talvez ele fale com a gente Quando eu tiver aquela festa Sei lá E se a gente conversar com o Arceus Para ele trazer o meu irmão de volta Por um favor Será que ele não faria? É verdade A gente tem que fazer isso, né? Pelo menos por isso, né? Eu acho que ele faria isso Eu acho que não ia interferir no mundo Não ia desequilibrar o Ying e o Yang A gente tem Sabe o que a gente tem que fazer? Cortar a ligação do Mewtwo nesse mundo É verdade Como será que a gente faz isso? Destruir no portal inteiro? É, mas a gente não tem mais a força Lembra? A gente não consegue mais destruir nada ali Ah, é verdade A gente tem que dar algum jeito De libertar a minha mãe desse maldito E se a gente pedir para o Arceus destruir esse lugar? Mas a gente já vai estar pedindo demais Eu acho A gente tem que pensar em algum plano Verdade A gente tem que achar algum plano Para destruir essas pelas Porque são indestrutíveis perante a gente, né? Sabe disso, né? E se der certo O negócio dos pokémons lendários do Arceus Ter vários lá A gente consegue capturar um Verdade A gente vai poder usar A gente vai poder usar os poderes dele para destruir Sim, então a gente tem que Marcar esse encontro com o Arceus o quanto antes Sim, porque mais pessoas podem ser induzidas pelo Mewtwo aí Ainda bem que os únicos que só podem tirar ele de lá Somos eu e você, Alan Você está vendo como eu falei Para não confiar nele? Ai, eu odeio ele Ele está fazendo minha mãe de escrava Mas tá A gente tem que ir lá conversar com a minha mãe agora E falar para ela parar de ser escrava dele Porque isso não vai levar ela a nada Tudo bem A gente vai falar com sua mãe Vamos lá, então Vamos, então Ai, eu vou matar esse meu tio de novo Na verdade ele já está morto Ele está em outra dimensão Ai, que carasqueiro